A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Não há de me amar Quero amar se esconder Porque, meu amado, Cristo te encontra Que não abri mão de você Suntas águas de glória Este também irá cuidar Para o sol, para o sol E venha a lua Só pra te abençoar Não, não adianta Tenta fugir O guerreiro vence a morte Vai até o que vai Não pega no perigo Ainda que as circunstâncias Diga, não, não Jesus Cristo te sustenta Diga, não, não Que não adianta Tenta fugir O guerreiro vence a morte Vai até o que vai Não tema do perigo Ainda que as circunstâncias Diga, não, não Jesus Cristo vence Se a luta é de mar Campeão Aleluia 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 E pensando que é o fim, pensando que é o fim, não acabou, é começo de uma nova A vida é irmão, e não adianta, tenta fugir O guerreiro vence a luz e vai até o fim, vai O guerreiro no seu objetivo, o maricoloso a vida de irmão Para o que ele até o fim, não acabou, é começo de uma nova A vida é irmão, e não adianta, tenta fugir O guerreiro vence a luz e vai até o fim, vai O tema do perigo, ainda que as circunstâncias digam não Jesus Cristo vence a luta e te faz campeão E te faz campeão E te faz campeão E te faz campeão